Nossa gente, mas vocês tão muito agressivos Ah, que palhaçada, palhaçada Na moral, palhaçada Vou jogar um Hearthstone aqui Olha aí, Negus Ele não leu o título não? Que que tá escrito no título do negócio aqui? Pô, quem é que é o counter da D.Va mesmo? Tô brincando, tô brincando ratão, pode ficar aí Tô brincando, né? N enter N pessoas podem entrar É pro Neo não entrar O Neo do Matrix? Matrix Se não, já sabe, né? É pro Neo que não tem internet Se não, também é notícia Não tava gravando, tá? Agora eu tô, querido, acho que tô Tô gravando todas Eu gravo tudo aqui, eu sou um gravation A de novo, tem aquela anusuportável Essa mina de Ana também não erram os tiros É, tá foda, tá foda Essa Ana tá foda Galera, que eu fui da voz Opa, boa noite Boa noite Aprendeu quantos hino lá Aprendeu quantos hino lá Boa noite O cara Todo mundo, né? Fui irado pra caralho E sabe o que foi mais escroto? É que eu não tenho atenção A porra daquele plano Ficou mono do nada no meio do estádio Tá ligado? Mano, olha essa Ana, ela tá anuando a minha D.Va Pega essa Ana Pelo amor de Deus Ela não morre, filho Ela não morre Não tem como matar ela Pocaram essa piranha Finalmente Ah, mas a Fada matou Vou, Iona E o Reaper chegou Eu to, Iona Eu tava longe, eu não consegui Eu ia morrer Ah, o Lucho lutou bem agora Nossa, esse time desses caras Por isso que é foda de não ter rank Ahhhh Valeu galera, fui Fala Ratão, beijo Seu Pokémon Okuma Ah gente, nossa Esse time desses moleque aí Não tem como não Pior que o jogo O matchmaking do jogo é muito quebrado Véi, nossa senhora É, não tem nem matchmaking Casual Ah, filha da puta Boa Trissim Nossa filhão Nossa filhão, foi 5 Boa caralho Boa Tem que achar o TP Foi bem na hora que eu hotei de macacão Nossa, voltou todo mundo, todo mundo voltou pelo TP mano É, acabou com o meu TP Vai se foda Seguramos, seguramos Boa Moleque, matei 5 Cozão Boa Trissim Boa Cara, essa Ana vai tomar no cu Que bicho insuportável Olha isso mano, olha essa Ana Pega Trissim, pega Trissim Peguei, peguei, peguei Cuidado 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 Eu tô no Lúcio Eu tô no Lúcio Lúcio mais forte da história Eu acho que ela queria soltar no soldado Porque ele também ultou Mas... Boa Pedro Tô focado no Lúcio aqui Ah não, 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 não Sério que ela grudou em mim? Ajuda, ajuda que a Trissim Tô no Lúcio mais Mata a Ana Tem a Ana Tem a Ana? Não, não, não 5 batistas em séries Tô em chamas Me segura Eu tenho uma Tracer Se você vai em Power, eu vou em Tracer Eita porra Quase o Reaper me pegou Mano, ninguém consegue matar a Tracer Eu vi 4 malucos diferentes de chão dela Ninguém matou Muito rápido Ele é outro em mim Você devolveu nele, foi? Devolveu, vindo inclusive Pelo menos agora eles não tem diva Ai ai ai, tunei a porra da russa Porra da puta eu peguei o meio Boa time, caralho, equipa Nem tá atrás de vocês Morreu? Vamo ai time, tamo levando Trancar com o escudão na frente Boa Prendi a bomba lá Nem viu Boa Drizzy Caralho, ta jogando demais Boa, empurra, vem, vem, empurra a carga Vamo, 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 vamo Vem que é o Lash Punch, não pode morrer agora Vai levando um por um, vai levando um por um Eles vão tentar chegar aqui pra segurar a carga Tá aqui, tão tudo aqui comigo Pronto, a Marcy morreu Pega zero, ta quase morto Pega zero Nossa, time do céu Nossa, que linda Pega de novo, mano Oh, Junkiel, tá ali Junkiel, atrás da carga Voltando a carga Peguei, peguei, peguei Que fica Boa, time Caralho Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Nossa, pôs pra lá, hein, mano Caralho Fui gostasso, ó, o macacão tá até negro Nossa. Ah, aquela lá. Foi demais, mano. Olha o dobro que eu joguei. A gente nem viu de onde veio, mano. Ai, que cuzão. Olha, que pesadinho, mano. Foi seis. Foi seis, mano. Caralho. Vou até votar em você. Os caras não votaram em você porque são muito invejivos. Até votaram. Ah, faltou um. Ah, faltou um. Ah, filho da puta. Muito inveja. Ah, caralho. Foi linda. Estamos divertindo bem mais jogando de...